Olha os mercados aqui, farmácia e mercado junto, tudo em português, tem o exame, tá fácil de identificar, né? Bora aqui procurar repelente, os pernalangos, Onde tem os absorventes, Vamos ver se eu acho, né? Artigos, cozinha, é só para dar um migué. Entendeu? Disfarçando, né? A mãe eu acho que achou. Achou? Então galera, só para dar um migué aqui, mostrar como que é mais ou menos, é farmácia, é mercado, é tudo junto. Beleza? Que as novidades de bebida tem aí? Tem nada, né? Vamos ver os sorvetes. Oi, sorvete do... quem é esse nome? Não sei não. É Jaspion? Olha a Fanta ali. A Fanta... sorvete de Fanta, galera. Mas na verdade eu vou ver o que a gente faz lá mesmo, mas... depois que eu desligar aqui. Tem um negócio de carro aqui, ó. E eu acho que ela achou ali. É isso aí galera. Fui! Olha... Bora galera, partindo para Cachoeira. Aqui na cidade de Midori. Vamos ver se é legal lá, né? Primeira vez. Olha as estradinhas, para ir para a Cachoeira. Aqui é... É... Parece que tem um urso aqui já, né, não? Que emoção! Aí galera, chegamos no parque. Tem vários pontos aqui, parece de diversão, né? Que da hora, hein? Aqui chama Midori City, né? Aí galera, ali tem um tipo rio, né? Tem várias quedas de água. Olha, tá vendo? Bora explorar o local, né? Daqui a pouco nós vamos ali, ó. Olha que gostoso. Olha que gostoso. Será que pode entrar aí? Tem uma quedinha de água aqui também, ó. Que top, né? Lindo, né galera? Olha a água limpinha, ó. Aqui é segunda-feira, né? Vazio. Vamos ver ali. Qual é a vibe, né? Que legal, mano. Fica que legal, mano. Que legal. Da onde vem essa água, né? Olha o barulho, mano. Risão aí, ó, pra criançada brincar. Bora descer pra cachoeira ali. Olha esse daqui daqui tá bonito, hein? No inverno, né? Vermelhão. Olha que delícia. Tirando as fotos. Muito da hora, hein? Fazer a criançada, tal. Adriana aí, ó. Que show, hein? E de perto ali, pra vocês verem. Pra não posso cair, né? Olha aí. Agas beiradas. E o medo de cair. Tem uma queda aqui, ó. Topo, hein? Vai até limba só. E aí, olha aí, olha aí. Tchau, tá? Olha aí, olha aí. E aí? Se inscreva no canal. 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 E... 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 Beleza... Beleza...